Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao nosso canal, o canal 23. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma super receita. Gente, eu sempre falo que é uma super receita, que é uma super receita. É um crepe gratinado, gente. Ele é show de bolo. Nossa, é uma delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou mostrar todos os ingredientes que eu tenho aqui, para que vocês possam fazer na casa de vocês, tá bom? Olha só. Aqui eu tenho duas colheres de margarina, uma forma untada também, tá gente? Duas colheres de margarina, dois copos de farinha de trigo, dois ovos, dois copos de leite. Tudo isso é sempre assim, por exemplo, eu estou fazendo tudo dois, né? Dois, 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 dois. Aí quer aumentar? Três, 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 três. Vou diminuir? Sempre assim, não vai dar rápido, tá bom? Tenho aqui também caldo de legumes, orégano e alho batidinha com cebola posto. Tenho queijo mussarela ralado, tenho presunto ralado, aqui tudo a gosto também, tá? Linguiça, calabresa com bacon também, a gosto, quase que não sai, deu branco. Ovo cozido, aqui tenho dois. Aqui eu tenho um tomate cortado, mas tá com pele, tá com semente, tá com tudo. Milho e ervilha, um pouquinho menos que a metade da lata, que tem aquelas latas que tem tudo juntinho. E tenho queijo cremovo. Esse queijo aqui é de bisnaga, então, aqui tem mais ou menos um copo e meio. É mais ou menos isso que vai usar, se vocês gostarem mais. Bom, enfim, aqui é tudo a gosto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a massa. Se você, de repente, não tiver um liquidificador, quebrou, sei lá, aconteceu alguma coisa, vocês podem bater na mão, porque é só colocar no tijão, rapidinho, tá bom? Mas eu vou bater aqui, pra ficar mais fácil. Deixa eu botar aqui, pra o Cacá poder acompanhar, pra que ele fica melhor. Deixa eu botar aqui. Trigo. Leite. Leite. Maravilha. Eu vou bater o ovo dentro da cabuquinha aqui. Pra não correr o risco de dar podrido, né? Tudo certo. Bota aqui. O ovo aqui. Tudo certo. Bota aqui. Certo? Ótimo. Maravilha. Ficou um pouquinho de trigo aqui. Não, só eu. Só eu. Vou colocar aqui. Aí eu vou colocar a margarinha. Vou colocar o caldo de legumes. Se não quiser caldo de legumes, coloca o sal mesmo, tá bom? Esse orégano não é pra cá, não. Ele tá aqui de enchirinho, né? Ele tá aqui, não. Então, eu vou bater. Rapidinho, tá? Tá? Ótimo. 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 Deixa eu pegar aqui uma colher pra vocês verem. Vou pegar esse daqui, ó. Ótimo. Vou bater só mais um pouquinho. É rápido. É só pra misturar mesmo. Só mais uns... Quinze segundinhos. Show. Já é. Foi. Rá. Vou botar aqui em cima. Vou colocar aqui dentro da pia, que eu sempre faço meleca. Tá? Agora, isso daqui é tudo pro nosso recheio. Vocês viram como é fácil? Isso daqui é a base do nosso crepe gratinado, tá? E aqui é tudo recheio. Mas também nada impede que vocês modifiquem os recheios de vocês. Vamos lá no fogo agora. Vamos lá. Ótimo. Deixa eu tirar também esse negócio. Aqui eu tenho uma frigideirinha. Era pra ser totalmente antiaderente, mas ela não tá tão antiaderente. Então, pode ser que dê uma coladinha. Geralmente, na primeira, sempre cola. Mas, olha só. Vou tirar essa parte aqui. E agora, eu vou ligar aqui, ó. Vou pegar o papel. Porque é importante, na hora que eu colocar, não ficar com excesso, sabe? Aí eu vou colocar o óleo. Mas aí vocês podem colocar, de repente, margarina. Azeite que vocês quiserem. Ó. Faz assim, tá vendo? Ó. Passei o papel. Maravilha. Aí, agora, eu vou botar aqui, ó. Pego com a concha, que é mais fácil. Aí eu venho. Eu boto aqui. Olha, no cilindro. Fazer no arte. Ó. Assim. Aí eu venho. Eu faço assim, ó. Pra poder espalhar. Nunca que vai sair tudo certinho. Nunca, não. Pelo menos comigo. Se vocês conseguirem, parabéns. Aí, aqui, nós vamos... Vou pegar uma colher. Tem a colher aqui, já. Aí, aqui, ele começa, ó. 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 Não pode virar ele agora. Se virar ele agora, ele vai quebrar. Então, ó. Faz assim. Pra dar uma soltadinha. Principalmente esse lado aqui, que não quer soltar. Solta, meu filho. Solta, ó. Daqui a pouco é hora de virar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com toda a massa. Toda a massa. Então, eu vou terminar de fazer isso daqui. Pra vocês terem, mais ou menos, a ideia de como é. Acredito que muitos já devem ter feito alguma coisa. Parecida, né? Mas, é importante mostrar. Porque, às vezes, a pessoa fala. Ah, como que ela fez? Então. Ó. 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 Vamos lá. Aí, eu pego aqui, assim. Ai. Ó. E... Pumba. Aqui deu uma dobradinha. Mas, não tem problema. Ó. Arruma, ó. Ó. Tá vendo? Não é difícil. Só tem que ter um cuidadinho. Porque ela fica muito... Muito maciazinha. Ela pode, qualquer coisa, pode quebrar. Mas, ó. Tá prontinha, ó. 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 Tá? Vou fazer mais uma linha aqui, rapidinho. Só pra... Pode, se vocês quiserem, tiverem uma frigideirinha menor, quiser fazer na menor, não tem problema, tá? Vocês fazem na que vocês quiserem. Se quiser fazer aquela... Tem umas, gente, tem umas que é uma frigideirinha própria pra ovinha. É desse tamanhinho que cabe o ovinho, fica bonitinho. Se quiser fazer nessa também, não tem problema. O problema é que na hora que você for fazer o crepe gratinado, vai ter que colocar duas. Uma em cima da outra, que não vai dar pra fechar. Ó. Eu venho aqui. Tá? Não é difícil, não, gente. Ó. Tufe. Viu? Pronto. Mostrei, certo? Então, eu vou terminar de fazer isso com toda a massa. Aí eu volto pra gente rechear, pra colocar o nosso crepe no forno e saborear, tá bom? Olha só, pessoal. Tá aqui. Tá? Todas as massas que eu fiz. Umas maiores, outras menores. E não tá saindo fumacinha. Beleza. Vou deixar aqui por enquanto. O que que eu vou fazer? Vou pegar um... A bacia, pra que vocês estiverem ali. Eu vou fazer assim. Vou colocar... Presunto. Aí, é a critério, a gosto de vocês, tá? Milho e ervilha. Milho e ervilha. Vou colocar tudo aqui logo. Presunto eu vou colocando aos poucos, porque não é preciso fazer um exagero, né? Bacon, calabres e ovo. Bem com calabres e ovo. Vou colocar dentro da pieta, pra que é mais fácil. Queijo mussarela. Pra vocês gostarem de outro queijo, pode ser também, tá? Mas tem que ser um queijo assim que derreta. Por exemplo, se vocês quiserem colocar aquele... Ah, tem um queijo aí. Esqueci o nome. Ele que não derrete, aí não dá muito certo. Esqueci o nome do queijo. Ó. Um pouquinho de orégano. E o queijo cremoso. Ó. Tá? Ó. Vou fazer assim. Vou mexer. Mexer. Esse aqui, cacau. Ó. Se quiserem colocar mais queijo cremoso. Ah, vocês veem o jeito que vocês gostam, gente. Ó. A vida é como uma massinha, mas eu deixei o nosso crepe. Tá? Ó. Ó. Tá? Maravilha. Beleza. Certo. Vamos lá. Agora, vamos à montagem. Tá certo? Vou tirar daqui a pouquinho. Vou colocar aqui. Vamos lá. Tá aqui. Ó. Certo. Aí, vamos pegar uma colher. Vou pegar o recheio. Bota o recheio. O recheio que vocês quiserem, tá? Ó. Aí, vamos fechar. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Pode dar uma quebradinha, porque a massa ficou um pouco fina. Pode acontecer ela ficar um pouco mais fina. Tá bem importante falar. Ó. Tá? Aí, a gente vai fazer de novo. Tem umas que ficou bem fininhas. Ó. Aqui. Eu venho aqui. Coloco aqui. Ó. Faço assim. 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 E assim. Se der uma rasgadinha que nem a outra, gente, não tem problema. Esse daqui, vocês verem que já não rasgou. Tá vendo? Aí, vamos acomodando aqui, como se fosse em caminho. Certo? Eu fiz esse recheio. Vou dar continuidade. Mas aí, agora, eu vou fazer uma outra aqui, ó. Olha essa daqui, como ficou bem. Deu quase uma queimadinha. Ah, deixa eu mostrar. Essa daqui ficou desse jeito. Por quê? Tá quente. Tem que pegar na mão, gente. Não dá pra pegar de outro jeito, não. Porque na hora que eu fui virar, virou um pedaço. Tá vendo? Isso pode acontecer. Tá? Então, vamos lá. Coloca aqui. Mãozinho passar. Vamos lá. Presunto. Tá? Mussarela. Tomate. Orégano. Eu acho que eu fiz muito recheio. Isso é difícil pra fechar. Mas, vamos lá. Assim. Vira e fecha. Tá? Vamos encaixar aqui. Então, aqui, eu vou dar continuidade. E volto mostrando a nossa forma prendida. Não é que eu peguei uma forma pequena. Então, vocês coloquem numa maior na casa de vocês. Tá bom? Até já. Olha só, pessoal. Tá aqui. Eu dei uma apertadinha pra caber todos aqui. E deu certo. Sobrou aquele que tinha ficado metade. Então, foram 15, 16. Com a massa, dá pra fazer 16. Aí, vocês têm uma noção, mais ou menos. Vai sempre. É um, aí dois, três. Assim, tá bom? Vamos dar continuidade. Muito bom. Olha só. Queijo cremoso. A gente pega. Passa aqui assim, ó. Ó. Passa. Ó. Aí, fez assim. Ó. Ai, meu Deus. Que coisa boa. Dá vontade de comer assim mesmo. Sai nem pro forno. Mas aí, não vai ser um crepe purachinado. Delícia, delícia, delícia. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Top, top, top. Tá? Ótimo. Aí, eu vou usar tudo aqui, né? É. Nossa, gente. Que delícia. Aí, vocês viram? Não é difícil. Aí, é super fácil. Bem gostoso. E é diferente. É diferente. Aí, qual é a delícia? Aí, vocês fazem o jeito que vocês quiserem. Nossa. Coisa boa. Ah, lembra aquele queijo que eu tava falando? Lembrei agora. Queijo quarto. Eu adoro queijo quarto. Mas é bom vocês colocarem outro queijo, porque o queijo quarto não derrete, né? Então, assim. Ó. Pronto. Tá? Ótimo. Certo? O forno tá pra aquecer na 180 graus. A mussarela. Mussarela por cima, ó. Ah, mas não tiver ralada, não tem problema, não. Não pode ser em um fatiazinha. Coloca por cima. Nosso crepe. Gente, é muito bom. Você tem que fazer, gente. É top. É muito bom. É delicioso. É gostoso. É tudo. Tá? Ó. Se vocês quiserem colocar o orégano por cima, fiquem à vontade. Acho que eu vou colocar um pouquinho, porque é bom. Já tem no nosso recheio, mas é que eu gosto de orégano, né? Tem pessoas que não gostam. Eu vou pegar o orégano. Mostra aqui pra eles, tá? Ó. Delícia. Eu gosto. Quem não gosta, não precisa ir. Certo? Ótimo. O forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. Então, vamos deixar em média de 15 a 20 minutos. Certo? Maravilha. Então, daqui a pouco eu volto com vocês com o nosso crepe gratinado. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó. O crepe gratinado. Olha só. Eu acabei aumentando o forno, que tava demorando muito, 180. Então, eu coloquei a 200, tá? 200 graus e ficou 27 minutos. Certo? Aí, no forno de vocês, vocês olham. Às vezes, pode ser que seja mais rápido. O meu forno, ele já é um forninho bem simplesinho. Um forno mais potente, pode ser que seja mais rápido. Tá bom? Olha isso, gente. Mostra aqui como fica lindo, gente. Show, né? Então, agora eu vou cortar. Aqui, ó. Vou pegar aqui, assim. Eu deveria estar usando uma paca, né? Então, vamos lá com a paca. Aqui, eu vou colocar no prato pra vocês verem. Gente, só apertar isso aqui. Vou pegar o meu utensílio básico. Ó. Vou pegar o outro pra vocês verem. Todo o recheinho aqui dentro. Vou pegar o outro aqui. Vou pegar o outro. Aí, eu corto pra vocês verem. Aí, no recheinho, vocês fazem o que vocês quiserem. Quer botar mais queijo, bota. Quer botar mais queijo, bota. Enfim. Ó. Ó. Todo aquele recheinho, tá? Ó. Tá? O que acontece? Tem aqui também, no de baú, o que eu fiz. Mas eu não vou saber qual foi a localização dele aqui. Então, eu vou mostrar isso pra vocês. Fala aí, gente. Você não vale muito a pena? Vale super a pena fazer? É um prato diferente. É um prato gostoso. Nossa, gente. Não tem. Não tem como descrever. Porque ele é muito bonito. Ele é muito gostoso. Ele é muito saboroso. Ele é tudo. Então, assim. Gente, se vocês puderem, façam sim. Não querem esse recheio. Mudem o recheio. Ah, mas eu não quero. Faz o jeito que vocês quiserem. É mais uma dica de como eu faço aqui em casa. Por isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Então, se puderem, façam sim. Deixem joinha lá no canal. Compartilhem com os amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.